Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, expulsões invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra me ver Dançando, até você vai ficar babando Prepara o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, a janinha fica louca Fica louca Fica louca Prepara